E a gente começa o programa de hoje falando de piscicultura. Uma família de Giparaná encontrou nos peixes a principal fonte de renda. E quem nos conta esta história é a repórter Beatriz Mendes. Confira! Imagina um casamento entre duas pessoas que são consideradas de uma cultura calma. Foi o que aconteceu com o seu Hilário e a dona Sueli Barbosa. Ele capixaba a Bela Mineira e se conheceram em Rondônia, há cerca de 30 anos. E encontraram algo em comum, o amor pela área rural. Depois de casados, foram embora para o Mato Grosso. Mas a saudade de Rondônia fez com que eles voltassem com as duas filhas para morar de vez em Giparaná, cerca de 340 quilômetros de Porto Velho. Dona Sueli conta que o marido até tentou trabalhar na cidade, como mototáxi. Mas o sítio falou mais alto. No sítio, a gente mora de Deus de criança, né? Sempre morei no sítio. E depois que eu casei, sempre fazendo, meu marido trabalhando fazendo. E quando, há oito anos atrás, Deus presenteou a gente com esse sítio aqui, né? Que isso aqui foi um presente de Deus. E o dia que a gente veio e veio aqui, aí a gente já agradou até do local. E foi aí que surgiu uma ideia. Vamos fazer aqui uma represa de peixe, mas não imaginemos tanto de peixe de represa, né? E se os dois são tranquilos, claro que o trabalho com peixe daria certo. Hoje a propriedade conta com 16 tanques, onde produz pintado e pirarucu. Mas o forte mesmo é o que, segundo eles, é a paixão rondoniense, o tambaqui amarelo. O casal conta que no início, isso há sete anos atrás, não tinham a menor ideia de como cuidar ou iniciar uma produção de peixes. Quando a gente veio comprar, que isso aqui era tudo capoeirão, ninguém dava nada por nada aqui. Aí a gente cheguei, eu falei pra ele, eu falei, não, vamos ficar assim. Ele falou, você topa encarar isso aqui? Eu falei, vamos, vamos encarar. E aqui nós vamos fazer uma represa. Só que eu imaginei uma represa, né? Cheia de peixe. Mas aí, em seguida, o governo lançou aquele projeto para os produtores rurais, né? É onde que, através do governo, da turma da Imaté, Semagra, que hoje nós estamos na situação que está, né? Muito agradecida a todos eles, né? E hoje nós estamos felizes aqui. É nós e estamos aí, trabalhando. E se você perguntar pra dona Sueli do que ela mais gosta na piscicultura? Na verdade é tudo, né? Deu de quando você tira o peixe aqui na represa, aí pra limpar, e depois você vai preparar. Aí tem o quibe, né? Que a gente gosta muito de estar fazendo quibe. Espera aí, quibe? É isso aí. O casal acabou encontrando outra maneira de lucrar com o peixe. Nós trabalham com o quibe, o pastel do peixe, a linguiça também. Nós trabalham de tudo dele. Fazer costelinho, filé, tudo que o cliente quiser, nós preparamos. Não perde nada da cabeça dele que faz o caldo, né? Todo ano na Expogiba eu vou lá e faço muito caso do pessoal lá. Venda é muito. E acredite se quiser, o produto é tão bom que quando chegamos na propriedade deles, não tinha nenhum pra contar história. Seu Hilário, que na verdade se chama José de Souza Barbosa, mas leva o nome do pai como apelido, conta que por ano tira cerca de 12 toneladas de peixe da propriedade. Mas que esse número poderia ser maior. A dificuldade que eu encontro enquanto é barra com a piscicultura é a ração. Muito caro pra gente comprar pra custear o peixe. Apesar de amar a piscicultura, o casal esbarra em um pequeno problema, que é na hora da compra da ração que serve de alimento para os peixes. Segundo eles, eles chegam a gastar cerca de 40 mil reais por ano com a compra do produto. Porque hoje você, pra tirar aí mil quilos de peixe, você gasta o drobo de ração. Porque só na nossa linha, é 14 produtores de peixe. E através da ração muito cara, aí todo mundo desanimaram. Aqui na linha, quem permanece com o peixe é nós. Hoje a família consegue vender o peixe por até 10 reais o quilo. E até mesmo ensinar outros piscicultores a como cuidar da produção. E se eles estão arrependidos? Não arrependo não. O negócio é pôr pra frente agora, né? E longe de toda agitação da cidade, do jeito que o Capixaba e a Mineirinha gostam, a família Barbosa vai seguindo a vida na piscicultura. Sem se esquecer, claro, da melhor parte. Mas na verdade eu gosto de tudo, do peixe é tudo. Até não é no prato. Boas Práticas em Agroindústrias foi tema de um curso realizado no município de Rolim de Moura. Confira. Com o objetivo de incentivar boas práticas que garantam a qualidade dos alimentos produzidos pelas agroindústrias da região, a Emater, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, Campos de Rolim de Moura, promoveu um curso voltado aos produtores rurais. Olha, nós estamos aqui com uma capacitação, um curso de boas práticas para o pessoal das agroindústrias. Isso tanto para os donos de agroindústrias como para as pessoas que processam os alimentos. Aí nós temos aqui o pessoal da Zona da Mata, das agroindústrias, nós temos técnicos da Emater que também acompanham as agroindústrias e os alunos de veterinária do último período também estão participando aqui com a gente. Toda agroindústria deve obedecer um rigoroso padrão de qualidade e a ideia é garantir que os produtores cumpram as determinações, desde o processo de fabricação até a embalagem. O objetivo maior é que eles realmente tenham conhecimento no processo desses alimentos para que as famílias, o consumidor, ele realmente tenha um produto de qualidade. Porque na agroindústria a gente segue todos os padrões que é exigido pela legislação vigente. Não é porque ela é uma agroindústria que ela foge a algum critério de higiene, de seleção, da questão do produto. É muito mais, às vezes, higiênico uma agroindústria pequena do que quando se trabalha aí em um grande escala. Adalto tem uma agroindústria de carne suína e participou do curso. Para ele, as orientações repassadas foram de grande importância. Isso só traz a agregar, só traz a melhorar hoje o conhecimento da gente na área da sua indocultura. Para ser geral, a Ematerra como parceiro, eu vejo agora há pouco falando do leite, das bactérias do leite, que o Boas Práticas vem a interagir com a gente para não deixar acontecer isso. E no ramo da carne, que também é bem complicado, a gente tem que estar muito bem preparado e a Ematerra vem preparando a gente para a gente ter uma carne de qualidade, para a Rondônia ter essa carne de qualidade. O Instituto Federal de Roraima ingressou o pedido de uma patente para a lenha ecológica produzida no Estado. Confira. A pesquisa iniciou em 2015 e em 2016 passou por vários testes, até ser aprovada em laboratório. E no mês passado, eles entraram com o pedido de patente da lenha ecológica. Nós fizemos vários testes, com diversos materiais, resíduos madeireiros, resíduos do setor agrícola, do setor agroindustrial, e utilizando alguns compostos que dão essa característica aglutinante e que potencializa, então, a queima, que é, no nosso caso, a resina de breu. Um feito inédito para o Estado. Foi assim que o diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica destacou a experiência produzida pelo Instituto Federal de Roraima no município de Rorainópolis. Em Roraima, no sul do Estado, nós temos a melhor tecnologia relacionada a briquetes, relacionada a queimas ecológicas. Então, isso vai ser excelente. Nós vamos continuar buscando novas tecnologias. Eu acho que isso é só o pontapé inicial. Temos em outras áreas de indústria, áreas de serviços, áreas de saúde. Então, o Instituto Federal vem com essa intenção de se posicionar como gerador de tecnologia para melhorar a vida da população e impulsionar a qualidade de vida. A linha ecológica é um bloco denso e compacto de materiais orgânicos inflamáveis, capazes de substituir na queima com eficiência o gás, o carvão vegetal, mineral, a linha convencional e outros tipos de combustíveis. Que legal esse projeto da lenha, do carvão ecológico aí do Instituto Federal de Roraima. Tomara que eles consigam a patente desse produto e logo, logo estará no mercado. E você confere no próximo bloco, aqui no SIC Rural. Rondônia fecha negócios importantes com países vizinhos. Eu sou Antônio Varini, essa aqui é minha esposa Lídia Oliveira Varini. Nós estamos aqui do reassentamento São Domingo, lote 29. A gente mexe aqui com a produção de verduras, né? Produção de hordas, assim, em geral. E também temos a criação de tambaqui. Eu queria mandar um alô, assim, para todos do programa SIC Rural. E dizer que é mais um programa que veio, assim, para somar, divulgar as atividades da agricultura familiar, porque nós não estamos passando por um bom momento. Então, nesse momento de crise, tudo aquilo que vem para somar, para divulgar, para ajudar na comercialização, eu acho que é muito importante, muito interessante. E a gente está muito feliz com esse programa e eu creio que vai dar muito certo. E o programa SIC Rural está de volta aqui na sua SIC TV, falando que o esforço e a dedicação diária de pecuaristas rondonienses vem aumentando e trazendo mais qualidade para o rebanho bovino no estado. O estado de Rondônia é um dos grandes produtores da pecuária bovina de corte e leite do país. Hoje, a pecuária é o principal produto do agronegócio e corresponde a 50% da economia do estado. Seu João é morador da linha 208 Sul, quilômetro 4, e chegou em Rolim de Moura em 1978. Foi difícil. A primeira cultura minha que eu entrei aqui em mata foi café. Foi ali que quando eu vi que o café já não estava dando o retorno ideal, né, e perderia talvez um ano de colher, surgiu o latucino, aí a gente passou para o gado leiteiro. Chegou o ponto que achei também que o gado leiteiro não estava dando o resultado mesmo, que eu nunca investi num gado leiteiro de fora, nunca comprei vaca de fora. Todo o meu gado foi feitão, foi aonde que eu passei para o gado de corte. E fazendo a conta, sim, porque aonde come 30 vacas de leite, veve 50 vacas brancas. Além do gado de corte, a pecuária leiteira vem crescendo a cada ano em nosso município e região. Há exemplo deste produtor rural, o Abílio, que iniciou esta atividade há pelo menos 5 anos e hoje está colhendo os bons frutos. Quando você começou, como é que foi? É claro que enfrentou muitas dificuldades. Ah, sem dúvida. Sempre tem dificuldade, porque a gente, o recurso é meio pouco, né? Aí a gente vinha trabalhando com os animais, não tinha genética nenhuma para o gado de leite e não produzia aquele leite que a gente esperava, não tinha uma alimentação adequada para elas. Aí as dificuldades sempre vinham, mas a partir do momento que eu resolvi a procurar uma assistência técnica para fazer o trabalho do jeito que é certo, para produzir leite, para deixar de ser um tirador de leite, passar a ser um produtor de leite, aí vem melhorando a cada ano, cada vez melhor. E a gente investiu em várias tecnologias, melhoramento genético e tem tudo uma adubação para ter um capim deste de qualidade. A gente todo ano faz a análise de solo e com o resultado da análise de solo a gente faz adubação com cama de frango e os adubos químicos, que é o cloreto de potássio, fó de amônia e fósforo e a ureia que é jogada, cada saída dos animais do piquete é jogada todo dia. Aqui o sistema é automatizado, eu tenho o relógio verde, ela começa a funcionar 9 horas da noite, passa todos os setores molhando, quando é 6 horas da manhã ela desliga, mas toda automatizada ela liga e desliga sozinha, molha a área toda sozinha. São 2 hectares de pastagem com sistema intensivo. A gente faz a ordenha na par da tarde e coloca elas no piquete, elas ficam até umas 6 horas por aí da manhã, a gente faz a ordenha de novo, aí elas vão para a área de lazer e fica lá até na par da tarde, na hora da ordenha de novo. Sem contar que além da pastagem, você também ajuda muito com a ração. Com a ração, a ração é a chave do negócio. Sem ração a vaca não vai produzir o leite, você pode ter investido em tecnologia, em vacas melhores, mas não vai funcionar. A ração é a chave do negócio. Hoje eu estou com 18 animais na ordenha, com 17,6 de média, e o resultado é satisfatório. Em todo o estado são 13 milhões e 548 mil cabeças de gado. O rebanho bovino no município de Rolim de Moura é de 230 mil e 52 cabeças. Deste total, 57 mil 499 pertencem à bovinocultura leiteira. A Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril de Rondônia e Daron, regional de Rolim de Moura, atende sete municípios da zona da mata e seus respectivos distritos, totalizando um rebanho de 1 milhão 444 mil e 655 cabeças de gado. Viu só que com esforço e dedicação é sinal de dinheiro no bolso e, claro, qualidade no rebanho do pecuarista aqui do estado de Rondônia. E falando em dinheiro no bolso, produtores de Rondônia fizeram bons negócios com investidores de países vizinhos. Rico em produção, Rondônia é hoje o sexto maior criador de gado do país, que chega a consumir até uma tonelada de sal por dia. Isso despertou o interesse de empresários bolivianos, que aproveitaram a visita do vice-governador de Rondônia ao país vizinho para garantir a venda do produto bem mais barato. Nós avançamos no sentido de criar um mercado comum entre o estado de Rondônia e o país vizinho. E um dos produtos é o sal. O estado de Rondônia consome, só com sua produção bovina, que é a sexta maior produção do país, a gente consome mil toneladas de sal todos os dias. E esse sal vem de Mossoró, uma distância muito longa, chega muito caro isso aqui. Então, essa semana, nós tivemos a entrada das primeiras 200 toneladas de sal da Bolívia vindo para cá. É a primeira vez que isso acontece na história. E nós estamos tentando mostrar para a Bolívia que eles podem ser um grande fornecedor de sal para o estado de Rondônia. O acordo comercial também garantiu um contrato de exportação de calcário para a Bolívia. A primeira remessa já foi enviada. 18 mil toneladas. Produtores bolivianos também negociam para importar aqui do estado fertilizantes que deverão ser fornecidos por uma empresa que já está se instalando aqui no estado para atender a toda demanda. E nós estamos em tratativas com os empresários de Santa Cruz para que eles possam escoar por aqui também. A produção agrícola deles, que é muito grande, eles têm 2 milhões de hectares de lavoura plantada atualmente, vão expandir isso para entre 3,5 e 4 milhões na política de estado da Bolívia. E hoje essa produção de Santa Cruz sai pelo rio Paraná, pelo rio Paraguai, pelo Paraguai e pela Argentina. E a nossa intenção é trazer essa produção para ser escoada tudo aqui para o Porto Velho. Da Bolívia, o vice-governador seguiu para o Peru, onde se juntou a empresários que participaram da maior feira de alimentos da América Latina que aconteceu em Lima. A feira é uma grande oportunidade de negócios para os países vizinhos. Países estes que, aliás, estão de olho no leite que é produzido aqui em Rondônia. Eles têm empresas que operam na área de leite para mais de 70 países. Rondônia tem uma capacidade de produção de leite muito grande. Nós poderíamos dobrar a nossa produção em pouco mais de 24 meses. Então, é uma relação muito boa para ambos os lados. E se nós acertarmos a mão para fazermos comércio com o Peru, nós vamos ganhar o mercado do Chile, que tem as mesmas exigências. Vamos ganhar o mercado da Colômbia e o mercado do Equador. Então, a soma desses três países dá aí uma população de aproximadamente 150 milhões de pessoas. É muita gente. E isso seria fantástico para o estado de Rondônia continuar crescendo na proporção que está na área de setor produtivo. Eles querem o leite e Rondônia a parceria com o turismo. O estado quer oferecer logística e entrar na rota dos turistas que visitam os países vizinhos. Para a negociação, o vice-governador recebeu o apoio do embaixador brasileiro no Peru e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Fazer com que os peruanos comprem produtos brasileiros e que os brasileiros comprem produtos peruanos eu acho que é tudo um caminho de volta e é realmente uma grande honra poder contar com essa visita. Viemos aqui abrir mercado para Rondônia e para o Acre. São dois estados que estão muito próximos aqui e hoje o Daniel está aqui com a equipe dele e somos todos nós muito animados. Nosso embaixador aqui que está dando toda a assistência a nós e depois na briga, na sequência também para conseguir abrir os mercados aqui do Peru. Não só para nós vendermos coisas aqui mas também para que eles possam vender coisas em Rondônia, em Mato Grosso, no Acre. Que boa notícia é essa, né? De investidores estrangeiros aqui no nosso estado trazendo e gerando emprego para todos. E essa semana, falando em investidores estrangeiros uma comitiva da Bolívia esteve aqui no estado visitando e conhecendo a indústria de calcário no interior. Confira. Participaram do encontro pecuaristas bolivianos da região do Beni, empresários e políticos de Rondônia. Eles estiveram visitando a usina de calcário em Parecis do empresário César Cassol. Eles conheceram o funcionamento da usina desde a extração das rochas até o processo de beneficiamento do calcário. Os empresários ficaram de adquirir calcário para corrigir o solo nas propriedades bolivianas. O empresário brasileiro destacou que com a aplicação do minério para corrigir a acidez do solo vem garantindo maior produtividade aos agricultores de Rondônia. Hoje, a usina processa 2.200 toneladas ao dia para ser comercializado em Rondônia, Acre, Mato Grosso e Amazonas. Depois de 10 anos, o censo agropecuário promete um sistema mais eficaz através de um mapeamento online. 2017 é ano de censo agropecuário em todo o país. No levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, são apuradas informações sobre área, produção, características do pessoal ocupado, emprego de irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas. O censo agropecuário é um levantamento dos estabelecimentos agropecuários. São nossos setores na área rural, onde nós vamos fazer os levantamentos desde a agricultura familiar até o grande empresário. Então, as fazendas, os sítios, as pequenas plantações, todos esses são nossos objetos da pesquisa do censo agropecuário. Neste ano, a novidade é que tudo será feito através deste aparelhinho, que envia as informações via internet ao Sistema Único do Instituto, hospedado no estado do Rio de Janeiro. As equipes devem visitar mais de 2 mil setores rurais em todos os 52 municípios. E a previsão de término desse trabalho é fevereiro de 2018. Após a coleta, as transmissões são online e logo após fevereiro, que é o final, e no primeiro semestre ainda saem dados, os primeiros dados, que não são os definitivos ainda, mas eles ficam no site do IBGE. O acesso é gratuito e o resultado do censo, como de todas as pesquisas do IBGE, servem de base para que os governos das esferas federal, municipal e estadual usem para as políticas públicas, para benefício da população. Mais dois meses foram acrescentados no tempo de levantamento, que subiu de 3 para 5. Esse aumento, segundo o Ângela, seria pela redução do número de pesquisadores e pelo tempo de atraso desde o último censo, feito em 2007. Então, com o tempo acrescido, é importante que o cidadão tenha alguns cuidados relacionados à segurança. O nosso recenseador vai estar identificado com um colete, que está com a identificação do IBGE, um boné e o DMC, que tem o case com a identificação do IBGE, que é para ficar claro que aquela pessoa é realmente um recenseador do IBGE. O censo agropecuário também deve subsidiar a implantação do Cadastro de Estabelecimentos Agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias, o que permitirá a criação da Pesquisa Nacional por amostra de estabelecimentos agropecuários. Lembrando que você pode fazer o programa com a gente através do nosso WhatsApp, é o 999251244. Mande a sua sugestão de matéria ou seu recadinho, que lógico, no domingo que vem a gente vai ter o prazer imenso de estar divulgando aqui no programa SIC Rural. E você confere no próximo bloco, a visita a uma propriedade onde o foco principal é a fabricação de mudas altamente produtivas. E ainda, você vai aprender a fazer uma deliciosa torta de banana. Não saia daí, o SIC Rural volta já. Bom dia a todos, eu sou a Maria Auxiliadora, aqui do reassentamento São Domingos, no sítio Canaã. Sou produtora rural, quero mandar um alô aí para todos os produtores rurais aqui do reassentamento São Domingos, do reassentamento Riacho Azul, Santa Rita, Morrinhos, todos os amigos que estiverem ouvindo o SIC Rural. O SIC Rural está de volta trazendo para você que mudas de açaí, cacau e banana estão sendo produzidas com uma alta capacidade de produtividade. Eu estive na fazenda Santo Inácio de Loyola, de propriedade do Seu Plínio, e você confere agora na matéria. Nossa equipe foi até a zona rural de Porto Velho, cerca de 45 quilômetros da capital, conhecer o sítio do Seu Plínio Sela, um sítio onde o forte é a produção e a venda de mudas. Produzir mudas com qualidade e com uma boa produtividade é o foco principal. Em uma área de aproximadamente 5 hectares, 6 mil metros foram reservados para a colocação desses viveiros. Nas últimas décadas, a atividade de produção de mudas vem evoluindo de forma significativa devido ao avanço da tecnologia que introduz novos insumos e práticas de manejo. A qualidade das mudas tem que ser, tem que satisfazer o cliente, né? E tem que ter qualidade para não... Senão o cara põe a muda lá na terra e depois a muda não desenvolve, porque não tem... desde o início ela começou errado, né? Como a maioria das mudas que acontecem por aqui, né? Nilson Schneider é sócio de Seu Plínio no projeto de mudas. Aqui, eles produzem açaí, banana e cacau. Para ele, o simples fato de investir um pouco mais nessa produção, como sementes de qualidade, isso acaba garantindo um bom estande de mudas, e principalmente plantas sadias no campo. Nós não estamos preocupados só com a qualidade da muda, nós nos preocupamos muito também com a questão genética. O que a gente tem que ter aqui, além de uma muda de qualidade, é ter o que tem de melhor de genética atual, no momento. A gente pesquisa, a gente vai conhecer lavouras pequenas, para conhecer a realidade dos pequenos produtores, como também nós vamos visitar as maiores lavouras que tem no país, a gente já foi visitar, vai lá e sabe que lá o que tem de pesquisa mais avançada está lá. A gente vai pegar orientação, a Embrapa, para ver, para pegar essas variedades que tem de melhor mesmo. Apesar da pequena área destinada à produção de mudas, os agricultores têm hoje cerca de 30 mil mudas de açaí, 10 mil de banana, das variedades prata, maçã e a de fritar, e de cacau. Esse último vem surpreendendo os agricultores pela precocidade. Essa muda aqui, por exemplo, já apareceram os primeiros frutos. A muda em si tem um ano e meio. Ele já está produzindo. Ele já está produzindo. E essas frutas aqui estão com uns 90 dias. Ele tinha nove cacauzinhos, né? Os outros caíram sozinhos, né? O que é normal na primeira florada... Esse fruto não se aproveita nada dele, né? Aproveita? Aproveita tudo agora. Aqui nós aproveitamos para chupar ele, tipo, ali, tipo... Para se ter uma ideia, uma boa muda até a colheita leva, em média, de 3 a 4 anos para começar a produzir. Essas mudas de açaí, por exemplo, estão todas prontas para serem plantadas. São cerca de 30 mil. E a previsão dos produtores é que, até novembro, todas elas tenham sido comercializadas. Hoje está começando, o pessoal... A gente sente que o pessoal está bem animado. Como está uma época pré-início de plantio, a gente vê que a procura está aumentando bastante. Então, tem encomenda, tem conversa. Então, acho que o pessoal está começando a se animar a plantar novamente. A precocidade e a alta produtividade do cultivo dessas mudas deve aumentar a renda dos produtores. A intenção é criar a possibilidade para que os compradores possam adquirir as mudas de uma forma mais barata e com uma melhor tecnologia. Aqui, em média, a muda de açaí sai por 5 reais. A de banana também sai a 5 reais. E a de cacau, a 7 reais. Nós temos uma boa quantidade de mudas para ser plantada agora, no início da chuva. E a recomendação que a gente planta no início da chuva é justamente para não ter que investir em uma irrigação imediata. Aí só vai investir na irrigação lá no ano que vem, no mês de abril, maio, por aí, quando parar a chuva, aí coloca a irrigação. Mas uma coisa é certa. É na hora de analisar os resultados financeiros que a produção de mudas mostra que é uma atividade que veio para ficar, principalmente para a pequena propriedade, embora o setor tenha despertado também interesse de grandes investidores. Que legal essa matéria, né? Queria mandar um forte abraço para o seu Plínio e toda a família que recebeu a produção do programa SIC Rural na propriedade dele. O estado do Amazonas agora lidera a produção de castanha no Brasil. Esse posto antes era do Acre, mas eles tiveram problemas este ano com o plantio e o escoamento do produto. Confira. O Acre perdeu o posto de primeiro colocado na produção de castanha. A confirmação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, através de uma pesquisa. O levantamento, realizado com dados de 2016, apontou que o Amazonas assumiu a liderança com uma produção de 15 mil toneladas. Já o Acre, que liderou a produção nacional em 2015, teve uma queda de 37% na produção, registrando pouco mais de 8 mil toneladas em 2016. O estado do Pará também teve uma redução de 13,8%. No Acre, as cidades de Rio Branco, Sena Madureira e Brasileia são os principais produtores. No entanto, o que causou a redução da produção de castanha no estado? De acordo com Manuel Monteiro, superintendente da maior cooperativa de beneficiamento e comercialização de castanha no estado, a falta de chuva e o transporte clandestino do produto, visando a sonegação de imposto, são os principais motivos. Este ano, em função do alto preço que o pessoal trouxeram aí de fora, saiu muita castanha in natura para outros estados, em que outras empresas de outros estados aparecem como vendedoras dessa castanha. E também, eu creio que essa pesquisa tem que ser melhorada um pouco, porque tem muita castanha aí que está saindo. Apesar da safra ter sido pequena, tem muita castanha que está saindo aí e aí eu creio que precisa dar uma melhorada nisso. O Acre agora vai tentar buscar novamente essa liderança como o maior produtor de castanha do Brasil. E você pode fazer o programa com a gente através do nosso WhatsApp, é o 999251244. E que tal aprender agora a fazer uma deliciosa torta de banana? Hum, é de dar água na boca. Confira! Hoje você vai aprender uma torta de banana deliciosa e super fácil de fazer. Quem vai ensinar pra gente é a Denise Haddad, que é a consultora alimentar. Denise, conta pra gente um pouquinho da história dessa torta, que apesar de ser fácil de fazer, tem um alto índice nutricional, né? Sim. Hoje nós vamos fazer uma receita de torta viva. E hoje nós vamos fazer uma torta de banana, que é uma torta muito fácil, muito simples, sem cozimento e sem açúcar. Hum, delícia! Então anote aí os ingredientes. Ingredientes anotados, nível de dificuldade, Denise? Nenhum. Zero? Zero, muito fácil. Oba! Então vamos pro modo de preparo. Então nós vamos começar a nossa receita pelo coco. É muito simples, ela até pode manter a casquinha preta, só tira a casca dura, tá? E vamos bater. Então depois que bate o coco, a gente vai separar o coco seco. É o coco ralado, né? Utilizando bananas de preferência bem maduras, tá? Quanto mais madura a banana tiver, mais doce ele vai ser, né? Então a gente vai colocar a banana sem nada de água. Então a gente pode usar uma espátulazinha pra dar um apoio pra que ela vá. Então ela fica um cremezinho, tá? Ela fica um cremezinho. Nós vamos colocar o cacau, de preferência cacau orgânico, tá? O cacau, ele é excelente também pra saúde. Uma pitadinha de canela e a gente vai usar raspas de limão. Só a casquinha. Então a gente vai dar uma outra batidinha aqui pra dar uma misturada. Agora vamos pôr no prato. Outro ingrediente que nós vamos utilizar na nossa torta é a linhaça, só que germinada. E aí a gente hidrata com água. O interessante é cobrir o tanto que você colocou e um pouquinho a mais, porque ela vai crescer. Então essa aqui é a nossa linhaça que já germinou. Dois dias ela leva pra ficar dessa forma. A linhaça ajuda a dar uma encorpada pra não ficar tão mole. Ele dá, na verdade, vai ser um mousse, né? É uma torta molinha mesmo pra comer com colher. Vamos agora acrescentar um punhadinho de semente de girassol pra dar um crocantezinho. E agora a gente vai polvilhar com o coco seco pra fazer uma decoração, pra deixar a nossa torta bem bonita. E aí a gente vai fazer agora uma mandala de fruta. Tá pronta e linda a nossa torta. Depois de algum tempo na geladeira ela fica com a consistência de um mousse mesmo, né? Denise, muito obrigada pela receita. Agora vamos ver se tá aprovada, né? Claro, opa! Nós vamos provar. Deixa eu ver se tá saborosa. Agora você aí de casa faz e depois você conta pra gente pelo WhatsApp como ficou, tá? Maravilhosa! Faz agora. Não espera mais nem um minuto. Divina! Muito obrigada. A gente vai continuar comendo aqui, tá? Beijo pra você aí de casa. Até a próxima. Denise, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você por ter vindo. A gente que agradece. Delicioso, não? Anotou tudo certinho? Vai fazer hoje aí pra sobremesa da família? Espero que sim. Espero também que tenha gostado do programa, porque o Sique Rural vai ficando por aqui. Lembrando que você pode, durante a semana, fazer o programa com a gente, mandando sua sugestão de matéria através do nosso WhatsApp, o 999251244. Daqui a pouquinho tem o programa Devoção Sertaneja com o Cleve Serafim, que recebe a dupla Mococa e Paraíso. Imperdível! Um forte abraço e até domingo que vem! Sique Rural Oferecimento Mobem Concessionária de Caminhões Ford Supremax O máximo em nutrição animal E Casa da Lavoura Produtos Agropecuários Comissionária de Caminhões Ford Comissionária de Caminhões Ford Comissionária de Caminhões Ford Antindo Opção Comissionária de Caminhões Ford Comissionária de Caminhões Ford